Você falou que a sua pauta é o ajuste fiscal, o MBL então está às vésperas de se tornar, às vésperas não, mas está em processo para tentar se tornar um partido. Como que você avalia o fundão eleitoral? Isso é absolutamente o contrário. Eu acho que, primeiro que a gente já teve, a experiência histórica é muito clara. A gente já teve o financiamento empresarial sendo proibido e isso resultou no escândalo do PC Farias. Tanto que a gente legalizou o financiamento empresarial à sugestão do relatório da CPI do PC Farias, que demonstrou o seguinte, a gente proibir, quem recebe doação empresarial para fazer sacanagem vai continuar recebendo via Caixa 2. Quem não recebe para receber propina ou para ter pagamento ilícito depois, não vai receber. Então, basicamente, eu estou prejudicando o honesto e jogando toda a política na clandestinidade. Então, sou absolutamente o contrário. Acho que qualquer cidadão comum quer abrir uma barraca de cachorro quente ou quer vender água no semáforo precisa se virar para conseguir dinheiro com o pai, com o filho, com o avô, ir num banco, conseguir um empréstimo, ir numa cooperativa, da mesma maneira o político. Se você não tem militância para fazer campanha voluntária para você, se você não tem militância para fazer doações para você, se você não tem uma estrutura de pessoas que voluntariamente acreditam na sua ideia e financiam a sua ideia para ela ir para frente na representação política, então, simplesmente você não tem representatividade para dar no parlamento. Acho que a minha atuação mais relevante nesse ano foi na reforma previdenciária, né? Foi em preservar a maior economia possível e em tentar defender, ou pelo menos trazer o debate de uma reforma não paramétrica, que foi o que a gente fez agora, só mudar os critérios do atual sistema, mas uma reforma estrutural, né? Para a gente mudar efetivamente o sistema e deixar de ser o de pirâmide geracional. Deputado, o senhor foi um... é estranho ele chamar de senhor, sabia? Chama de você, fica à vontade. Tem 23 anos, mais de 10 anos a menos que eu. Não faço questão nenhuma, por favor. Deputado, você foi um dos fundadores do MBL, esteve à frente de muitas manifestações contra o governo Dilma, pelo impeachment. O que teria nesse governo para protestar hoje? O que teria? Bom, várias coisas que eu já... Inclusive, na minha atuação parlamentar, eu tenho criticado muito duramente, né? Principalmente no quesito combate à corrupção. Acho que o presidente da república usa a presidência e usa o Estado brasileiro de maneira patrimonialista para proteger o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, que é alvo de investigação. Então, se teve uma medida provisória, que na prática acabava com o COAF porque liberava indicação política para todo o conselho deliberativo. Ou seja, o Bolsonaro ia poder indicar a qualquer pessoa, não precisa ser da Receita Federal, nem da Polícia, nem de qualquer órgão de fiscalização e controle, poderia ser qualquer indicação política, na prática, acabar com o trabalho com a independência do órgão. Eu entrei com uma emenda que foi acatada pelo relator, o deputado Stéfanes, do PSD, e que mantém o atual modelo do COAF, de que só pode ser nomeado se for concursado de carreira de algum órgão de fiscalização e controle. Mesma crítica eu fiz quando, aliás, o projeto de um deputado de oposição, mas um projeto que eu apoiava, foi aprovado, que é o 21-21-19, que limitava o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal em conceder liminar monocrática, ou seja, uma liminar em que ele concedia sozinho, sem o consenso do colegiado, para suspender efeito de lei. Bolsonaro sempre criticou o Supremo e sempre criticou a ânsia legiferante do Supremo de tratorar o legislativo. Ele foi lá e vetou um projeto que daria mais poderes para o legislativo exercer a sua prerrogativa e menos poderes para os judiciários jupar a nossa. Enfim, vários pontos que eu acho que são, sim, dignos de crítica. Essa instabilidade política que o discurso radical do presidente traz não tem impacto só na política, ele busca ter hegemonia na direita e, portanto, critica veementemente qualquer um que se coloque à direita de maneira independente, o Partido Novo, o MBL, a deputada Janaina Pascoal, qualquer um que tenha qualquer crítica a fazer ao governo já é demonizado como traidor da pátria, porque não está como presidente da república 100%. E isso é pensamento totalitário, isso não é pensamento de gente que quer preservar a democracia. Para mim, o Bolsonaro faz com os seus concorrentes da direita, a mesma coisa que o Lula fez com os seus concorrentes da esquerda, com a Marina Silva falando que Marina queria fazer com que os mais pobres morressem de fome, com o Ciro Gomes chamando de coronel e etc. O Bolsonaro faz com a direita e isso é péssimo, não só para a estabilidade política, mas também para a economia. Vamos lembrar que a reforma da Previdência passou com uma economia robusta, a expectativa no mercado no começo do ano era de crescimento de 3%, com a aprovação de uma reforma previdenciária mais tímida do que foi aprovada. Hoje, só por causa da instabilidade política causada pelo presidente, o crescimento caiu de 3% para 1% ou para 0,83%, dependendo do banco que está analisando, 0,89%. Deputado, há pouco tempo você foi fotografado conversando com o deputado Marcelo Freixo do PSOL, foi bem criticado, foi chamado inclusive de traidor por algumas pessoas, ao mesmo tempo o MBL foi um dos responsáveis pela polarização que a gente tem hoje, começou com um discurso bem radical, embora tenha mudado nesses últimos tempos. Você se arrepende de ter radicalizado o discurso? O MBL fez o meia-culpa, e eu acho que a principal responsabilidade do MBL foi ter misturado quem discordava da gente em um posicionamento mais à esquerda ou centro-esquerda com quem tinha cometido crime. Eu acho que isso a gente acabou misturando e superficializou o debate e acabou demonizando o campo de pessoas que simplesmente discordam da gente. Nesse ponto, acho que há de se fazer sim o meia-culpa, há de se falar em arrependimento sim. Agora, eu acho que a crítica a conversar costumeiramente até, não foi só na cana do episódio da FOT, eu várias vezes, toda semana, converso com o deputado Marcelo Freixo, é uma coisa de gente que não entende o que é o parlamento. Efetivamente, eu estou lá para isso, para dialogar com quem discorda de mim, porque quem concorda não precisa convencer. E nem trazer, ah, mas você convenceu o Marcelo Freixo a ser liberal, a ser capitalista? Não, mas eu posso convencer ele a ter um acordo de procedimento para eu votar alguma matéria, para ele não obstruir e votar contra, marcar a posição dele, mas deixar votar, entre várias outras coisas que dá para eu construir consenso. Não é só grandes pautas polêmicas que se votam no Congresso, se votam pequenas também. A gente aprovou um relatório meu, com voto do PCdoB, do PT e do PSOL, que digitalizava todos os diários oficiais, dos estados, dos municípios, da União. Ah, eu tenho aqui, ok, não é polêmico, nem de esquerda, nem de direita, e nisso se promove o diálogo. Então, é da natureza da democracia e do parlamento você conversar com quem discorda de você. Quem acha que isso é uma monstruosidade, eu traindo a minha ideologia, não compreende a minha ideologia, porque a minha ideologia é o liberalismo. E o liberalismo surgiu, não é para privatizar, não é para promover abertura comercial, não é para diminuir imposto. O liberalismo surgiu para combater absolutismo e para defender o diálogo político. Então, se você é um liberal de verdade, um conservador de verdade, o conservador conserva o quê? Conserva instituições, instituições democráticas. Então, se você é um conservador, se você é um liberal, você defende democracia e você defende algo democrático. E as práticas do MBL, a disseminação de fake news, por exemplo, vocês acham que fizeram meia culpa nesse ponto também? Nisso não, porque eu acho que teve muita notícia falsa sobre o MBL e difundiu notícia falsa. Até essa história de notícia falsa começou com um estudo da USP, que dizia que o MBL estava no topo dos divulgadores de fake news. E aí o então presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, abriu uma investigação contra o MBL com base nesse estudo da USP. Aí a gente foi ver o estudo, e aí, como é que funcionou, qual foi a metodologia? E a gente descobriu que esse estudo não existia. Ou seja, um ministro, presidente do TSE, abriu uma investigação contra a gente com base numa notícia falsa que ele sequer clicou para saber se era verdade, qual era o conteúdo. Depois o próprio Pablo Hortelado, que é um pesquisador de esquerda, colunista da Folha de São Paulo, publicou... Que já veio aqui no Dinheiro na Conta, inclusive. Publicou na Folha de São Paulo, falando, olha, eu tenho várias críticas a se fazer o movimento Presto e Livre, mas essa questão de disseminação de fake news, A USP nunca fez um estudo nesse sentido.